A nova sede do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a mudança que na verdade é quase obrigatória devido às más condições do prédio anterior. O principal fator é a falta de um local adequado para a desinfecção das viaturas. Muitas vezes, material contaminado, sangue e restos mortais eram descartados por ali mesmo, na calçada. O local já estaria até irregular e por isso a mudança. O que nós pretendemos é que o SAMU fique em uma posição definitiva, que seja muito útil para a população, como ele tem sido todo o tempo, que possa dar o atendimento rápido, ágil, competente, como ele tem feito, sem atropelos e sem os problemas que nós tínhamos lá onde estava o SAMU, que era o problema de contaminação, não tinha onde colocar ambulância, tinha que lavar a ambulância suja, contaminada, no meio da rua, o que é absolutamente inadequado. Então nós tivemos três auditorias pedindo para a gente sair de lá. Fica um certo receio desta mudança para a dona Marli, já que ela com seis hérnias de disco sempre precisa de um atendimento de emergência. Agora, com tanta distância, vai demorar ainda mais. É, fica mais difícil ainda, que quando eles estavam perto, eles já se recusavam. Agora, ele estando longe, vai ser pior ainda, que quanto mais a gente precisa, menos a gente tem atenção. Nós temos um trânsito muito grande na João Pinheiro, os sinais e o radar interferem muito na questão da velocidade. Os motoristas às vezes ficam parados na frente do sinal, esperando o trânsito abrir, e depois quando abre, o SAMU às vezes fica buzinando, aquela coisa toda, e o motorista nem pode ultrapassar o sinal vermelho para não levar multa e nem penalidade. Agora que o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi transferido aqui para a Rua São José, ao lado da Primeira Companhia Independente do Corpo de Bombeiros, o prédio antes utilizado na Rua Pernambuco, área central da cidade, continuará em utilização pela Secretaria de Saúde. Uma reforma será feita e uma avaliação dos serviços que serão prestados. Nós vamos melhorar as condições do prédio e vamos utilizar lá, basicamente, também para a área de saúde. A saúde aluga muitas casas aí, tem locais aí para atender a população fora do centro, ou mesmo do centro, e nós podemos utilizar lá, desde que a gente possa oferecer uma condição adequada para receber as pessoas ali. Mas mesmo com a mudança já considerada fixa, novos estudos serão realizados para possíveis adaptações, tudo isso para evitar que a qualidade do serviço caia. A mudança eu acho que foi uma solução, espero que seja uma boa solução. Mas tem aí carros em manutenção há mais de dois anos, três anos, três veículos totalmente parados, veículos trabalhando em condições, muitas vezes, que não são as ideais, porque a manutenção não tem sido aquela que deveria ser. E tudo isso nós temos que providenciar, porque isso também significa, além do conforto que os funcionários terão aqui, também é uma condição de trabalho que eles precisam ter. E aí Tchau.